O jornal de hoje aqui do Estado está dizendo o seguinte Alguns candidatos já conhecidos dos eleitores sul-matogrossenses tiveram suas candidaturas indeferidas pela justiça eleitoral O vereador Tiago Vargas, Tiago Vargas é aquele que foi expulso da polícia, não é isso? É o policial civil, isso Me ajuda aí Ele mesmo Ele foi expulso da polícia É, teve uns probleminhas lá Já sabe que não pode Era vereador Por que que vai tentar ir na cara dura tentar ser candidato? E ele estava vereador, né? É, e outra coisa, não, ele é vereador Ele é vereador, né? E outra coisa, corre e contesta isso porque você é vereador e você pode não ser candidato a vereador na sua reeleição que é daqui a dois anos Então corre e cuida disso Eu tenho uma outra aqui Deixa eu ver outros que se tornaram Promotor Sérgio Rafushi Sérgio, é Sérgio Joaquim Raimundo É, Sérgio Raimundo Sérgio Raimundo Rarfushi Pela terceira vez, pela terceira vez ele tenta ser candidato e não consegue Ô Sérgio, você já pode pedir música no Fantástico aí, meu Já pode pedir música no Fantástico Não vai nessa, não vai passar, bicho Contrata um advogado, mete a mão no bolso Esse profissional é que pode te devolver o direito de você, de você um dia ser candidato Já tentou três vezes, nunca conseguiu ser candidato a nada Esses dias eu conversando na casa de um amigo E eu falei inclusive isso Falei, ó Sérgio Raimundo, vai pro pau Não vai passar Aí o filhinho dele falou Esse não é aquele que queria fazer a gente fazer limpeza lá Pai, não vota não Eu posso falar que ninguém vai, né, ele não vai concorrer mesmo Então tá aí, bom, quem mais? Ah, outro O Miltinho Viana O Miltinho Viana tá morando em Campo Grande, GG? Tá em Campo Grande É Tá em Campo Grande Ele tinha se ausentado do programa Pela legislação Mas ele tá fazendo programa de rádio Eu nem nunca mais vi o Miltinho Sim, ele faz na nossa co-irmã de manhã lá na Rádio Cidade É mesmo Só que agora com o pleno eleitoral Tem que se ausentar Também não deu pra ele Exatamente Agora, dentre essas providências Uma delas que eu Eu, sinceramente Ontem eu fui dormir com aquele gosto amargo na boca Porque eu achei que fizeram uma injustiça com ele Vocês se lembram Eu trouxe aqui várias vezes O Carlos Bernardo Baita de um empresário Seria um deputado federal Da mais alta magnitude Porque esse Carlos Ele é trabalhador Ele é um Esse homem tem um Esse homem Tinha que ser Homenageado pelas autoridades Sul-Mato Grossenses Porque ele era A história dele é linda Ele era muito Mas muito pobre E ele lutou Brigou Não se intimidou Hoje é um dos homens mais ricos do Centro-Oeste E eu vou contar o caso dele Ele fez uma doação lá no passado Fora de Mato Grosso do Sul E na doação A doação permitia 60 e poucos mil Ele deu 30 mil a mais Pra um candidato Não sei onde Acho que lá Lá pras bandas do Goiás E agora A justiça eleitoral pegou ele Quer dizer Olha Ele não é funcionário público Ele é um empresário Ele Esse 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 homem O que estão fazendo com ele É uma coisa Da gente ir pra cama É Dormir Com aquele sentimento de que A justiça que tentaram fazer Não correspondeu O que fizeram com o Carlos Bernardo Foi uma judiação E quem vai perder com isso daí É a política desse Estado É o empresariado desse Estado Ontem Ele conversou comigo E falou que está muito triste A tristeza De não poder Ser candidato E beneficiar O Estado que ele tanto ama Foi muito Eu Eu como Como pessoa que ouve todo mundo Eu fui dormir triste Com A colocação do Do Carlos Até trouxe ela aí Não sei pra quem Pra quem que eu entreguei Pra você Você tem uma sonora dele aí Coloca no ar Vai Vamos lá É um trem Estranho Porque Uma multa de 6.800 reais Gera um transtorno desse tamanho E o fato que aconteceu lá Lá longe Lá num outro Estado Não altera nada o nosso Estado Eu não sou funcionário público Não é dinheiro público Não é dinheiro de corrupção política Sabe É um trem assim Que não dá pra entender É Parece um caminhão doido Sabe Pode fazer o que quiser embaixo Que ele não vai parar É essas coisas aí Agora vamos ver Com nossos advogados Vamos ver o que a gente faz Vamos ver o que pode ser feito Não sei se eu vou recorrer em Brasília Ou se eu não vou recorrer Tá Tô com vontade de parar com isso também Que Já que É O sistema Age dessa forma Então Não compensa nem pular dentro do barco Pra fazer parte Porque De um jeito aí É impossível Olha Eu Eu confesso aos senhores Eu fui dormir Chateado Triste Com isso Porque eu sei Que Mato Grosso do Sul Perde É Um Um excelente Ele seria Esse seria Um excelente deputado federal É Impugnaram a candidatura Ele pode recorrer Ele pode recorrer Eu até falei pra ele Recorre Recorre Não sei se ele vai recorrer Eu se fosse ele Recorreria Porque eu acho assim Da forma que eu penso Eu penso assim Comigo ou é calça de veludo Ou é bunda de fora Então já entrou Já tá na chuva Já tá Já tá molhado Molha mais Vai Vai recorrer Vai recorrer Porque o que fizeram com Carlos Bernardo É inenarrável Não é Eu acho Eu acho Na minha maneira de entender Foi um exagero O que fizeram com ele Muito triste Eu torço Pro Carlos Recorrer Porque É uma coisa assim Inimaginável Muito triste Mesmo A eleição Sem o Carlos Ficou mais pobre E podem estar certo O estado de Mato Grosso do Sul Está perdendo Um excelente candidato Um empresário Um homem sério Um homem que não merecia isso Quer dizer Alguém tem que tomar Tem que corrigir A justiça quando ela exagera Ela pode ser corrigida Espero que façam isso Tá bom?